e fala pessoal beleza passando aqui ó só para mostrar para vocês a nova ferramenta que nós temos aqui ó essa ferramenta aqui ela mede a quantidade de álcool na gasolina então nós vamos fazer aqui fazer um teste para vocês aqui ó vou tirar a gasolina desse veículo aqui ó ó um copinho desconectar aqui ó nem tirei ainda vamos ver a procedência desse combustível do cliente pegar um pouquinho aqui olha aqui para ver se dá essa medida que já é suficiente para nós deixa eu ver se só tentar tirar um pouquinho mais aqui só um pouquinho mais aqui ó beleza essa quantidade é o suficiente para nós ó quantidade de combustível eu vou colocar aqui ó eu pedi para filmar aqui ó tá vamos ver aí a marcação de vamos ver lá se der 77 78 gasolina boa olha aí ó saiu aqui no outro lado é isso aí ó gasolina boa 77 78 por cento está para mostrar bem aqui ó ó e se tivesse dado 79 80 81 como semana passada eu fiz um veículo tava com 81 esse aqui equivale a 15 por cento a mais de álcool na gasolina e sendo que o limite é 27 27 por cento a mais da gasolina né então aqui ó essa gasolina aqui tá aceitável né beleza pessoal mais uma instalação feita aqui no sistema de vapor injetado e agora com essa ferramenta que vai nos auxiliar também para ajudar na gasolina que o cliente é indicar o cliente né se tiver colocando a gasolina boa uma gasolina ruim e aqui temos essa possibilidade agora começando a pingar para 79 78 para 79 já vou dar um toquezinho para o cliente porque às vezes dois três risco a mais aqui já dá um percentual grande na instalação tá aí querendo ir para 79 é feito pessoal então a partir de hoje temos essa ferramenta aí um abraço até mais